Pô, Sancho, ué, vamos chegar de esta ano Que é a catequinha de chique, mano, né? Que é bacana, que é o meu filho, que é esse filho Filho abandonado, pode ser rico, pode ser o meu filho Mãe, olha isso aí Sempre a fazer esse barulho, dedo, isso aí não vai do estado O empengado do mato, sempre voltado o barulho Tá atrasado? Mas eu vou só muito também gado Vocês estão arrebentados São arrebentados Vocês estão arrebentados Nós como nascemos aqui na banda, é difícil não irrespeitados Esse mambo tá pra fazer Não, pô, não liga, o movimento não são mambo Passam aqui fazer os trabalhos Vou chamar já o vosso pai pra viva os tabelos Se tiver muito mau hábito, eu vou na lavra Todos os trabalhos não façam Feijão no casca, o mambo no moem Eu vou chamar lá o vosso pai Porque o beiro da mãe, você não me entende E eu vou em vão, vamos escutar o beiro do pai Ei, o que vocês estão fazendo o que é aqui? Tanto tempo a mãe tá a falar Vocês não entendem pro que é Passa um cascaje ao feijão Muito rápido, começam a cascaje ao feijão Não assim, quando a mãe tá a falar Você tem que falar tudo Passa um tipo, você também vai Passa aí no bombom, começa a mexer no bombom Aí é santão Poças, passam por Mexem aqueles bombom Amar, aguenta falar, você tem que fazer tudo. Você sabe como desde a idade já que estão, não façam nada para que. A vida não está boa, vamos falar, nós temos que pensar, vamos na rua, vamos, 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 se não aqui, esse momento temos que lutar, temos que bater, temos que se coir. Velho, começando a dar beira assim, tipo, não somos, 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 também, é muito mais. Toda pessoa onde nasceu, não me respeita nada. Se não sairmos daqui, vamos ter respeito. Vamos ter respeito. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Amém. 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 Eu já não vou cascar mais vida não. Eu já vivi muito tempo, nós não vamos procurar cita para viver. Agora, vamos ir aonde? Os trabalhos que estão me mandando... Os trabalhos que estão me deixando fazer de uma região, se não deram a cabana de cascavar, vamos aonde assim? Vamos procurar vida. Vamos começar a cascar feijama aqui. Já não há mais bola. Por que vocês vêm assim? Vão mandar o trabalho... Esse viúdo, esse viúdo... Veja, hoje não acabaram de cascar, é assim mesmo, se assim vão aonde? Por que é isso? Se vêm assim, esse mesmo vai chegar para o jantar esse. Não, 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 não saímos. Tchau, tchau. Nós não se fomos, pai. Não, não, não tosasar, não tosasar. Não, não tosasar, não tosasar... Eles não se dela por perto. Não vamos pagar no pecado... Não vamos pagar não, não vamos pagar. Tchau, tchau! Obrigado por assistir.